Termina nesta sexta-feira o prazo para as micro e pequenas empresas em atividade aderirem ao Simples Nacional. O benefício é só para as empresas com faturamento de até 3 milhões e 600 mil reais por ano. O Simples é um sistema que unifica oito impostos diferentes em um único boleto mensal e reduz a carga tributária em cerca de 40%. A adesão deve ser feita no portal do Simples Nacional.